Fátima Lopes já regressou às redes sociais depois de ter sugerido uma contratura que a fez ficar fora do ar esta sexta-feira, 24 de maio. A apresentador de 50 anos recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs que lhe enviaram várias mensagens ao longo do dia. Obrigada pelas vossas mensagens e desejar as minhas melhoras. Na segunda-feira já conto estar de volta. Um abraço a todos, assim engendou a fotografia partilhada, em que surge a braçada ao seu cão. Como a Manoel Luís Goxa substituir Fátima Lopes na condução do programa à tarde é a sua. Logo no início do programa, o colega de Maria Cerqueira Gomes, explicou alguns pormenores sobre o incidente que Fátima sofreu. A nossa querida Fátima, ao espirrar, fez uma contratura. Foi ao hospital esta manhã. Eu também fui confrontado com a necessidade de fazer o programa esta manhã porque ela estava impossibilitada de estar aqui a fazer-vos companhia, explicou o apresentador. Vejam só como um espirro. Acho que ela estava com peso e fez aqui uma contratura mas certamente que vai estar bem na próxima segunda-feira. Friu Goxia. Tchau, tchau.